Fala meu amigo, tudo beleza? Comigo tudo bem, graças a Deus. E hoje eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal. Chegamos a 150 inscritos. Pra gente, é uma marca muito importante. Agradecer também a Jesus por essa conquista. Sem ele, isso não seria possível. Também nosso produto. É muito gratificante poder trabalhar com o que amamos. E sempre dar o nosso máximo pra prestar o melhor serviço. Continue acompanhando o nosso canal que iremos postar cada vez mais e mais vídeos. E também faremos promoções exclusivas para inscritos. Que Deus abençoe grandemente em sua vida e fique com Deus.